Salve, salve galera da StreetKings E aí, como é que vai estar hoje? Bicho, hoje vai truvar, menino Cavalgadinha hoje aqui, não sei se dá pra te mostrar Vai estar top, hein E continua lá os 150 inscritos A hora que chegar em 150 inscritos a gente vai sortear o Nargito pra vocês Lá do T-Kills É lá, show de bola, hein cara, cara Mas e aí Mas vamos tentar fazer hoje dois vídeos pra vocês aí, né Cadê eu já vei trajado aí Já vei trajadão pra cavalgado No segundo vídeo eu não vou participar, eu tenho que ir embora O cara tem que ir embora, sabe Mas tá valendo Mas vamos tentar fazer o máximo possível aí pra vocês Depois o vídeo ficar top, beleza What a beautiful world To be anything but alone I can't find a cure I'm slowly losing control How am I supposed to feel When nothing seems real Who am I supposed to be When everything I love falls away from I can't find a cure I can't find a cure I can't find a cure All right E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Mano, que buraco, hein? Rapaz, Celso, que é o primeiro. Nossa, sabe a dificuldade. Vai até o final, se você acabar o lugar. Eu falo, ergue, ergue, ergue. Você quer erguer o carro. Você acompanha a nós que é do lado? Rapaz, Celso, vou mostrar essa verde aí pra vocês verem. Olha essa verde miserável, olha a altura que dá. Aí agora compara aqui. A frente tá boa. Olha a traseira, essa miséria. Não importa não, velho. Não importa não, velho. Esse bolinho, precisa de novo. Não importa não, velho. Toma a bomba na savada 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 Tchau, tchau.